E a base dia a partir desta quarta-feira, o 15º Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente. Temas como mobilidade urbana, mudanças climáticas, política nacional de resíduos sólidos e saneamento devem ser discutidos durante o evento. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Escalope, que é o titular da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Boa tarde. Procurador, sem dúvida, a iniciativa deste Congresso aí é importantíssima aqui para o Estado, mas Mato Grosso também deverá ser cobrado neste Congresso, porque o desmatamento e a queimada continuam batendo recordes. E, de outro lado, tem produtores dizendo que a nossa produção já é perfeitamente sustentável. E aí? Esse Congresso é o que ele é para nós. Primeiro que ele é o primeiro Congresso realizado na Amazônia. Isso foi uma vitória, porque entre mesmo o Ministério Público do Meio Ambiente e do Brasil, as preocupações sempre eram mais do Sudeste, da Mata Atlântica, do Oceano, do Sul, do País, do Sudeste. E nós queremos chamar atenção para a Amazônia e Pantanal, porque as agressões ao Pantanal estão acontecendo a olhos vistos. Nós temos mapas demonstrando que as áreas que estão sendo drenadas para a plantação de estoja no Pantanal prometem um desastre no Pantanal. E não é aqui uma pessoa ambientalista, romântico, falando não. Nós temos estudos, levantamentos e mapas disso. Portanto, é a fome por um pouco mais de produção que está de encontro com a nossa luta para a preservação do meio ambiente, que é também o meio ambiente urbano. São como nas faixas das cidades, onde se lança agrotóxico na população apenas porque não quer se manter uma faixa de distância. Por quê? Por mais umas sacas. É a fome econômica contra a qualidade de vida. Isso é uma luta de conscientização. Portanto, esse congresso que está aberto a todas as pessoas, aos ministérios públicos, todos do Brasil, especialmente, que organizam, mas a todas as pessoas aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, é um congresso onde nós atualizamos esse debate e essas questões. E o principal, como eu havia dito no começo, é de que nós vamos levar para este congresso a imagem dos problemas que temos que enfrentar da Amazônia e do Pantanal. Falando de problemas, a questão do Código Florestal, especificamente do CAR, vai ser debatida, inclusive, pela secretária, que é membro do Ministério Público. Sim, porque quando nós trazemos o presidente do IBAMA na inauguração, com a presença de todas as autoridades, para discutir uma coisa que vamos começar uma campanha agora, que é pagamento de outorga com referência à água. A água, que a gente está vendo o que acontece no país, ela não é paga e ela é um bem público. Além do mais, estamos lançando 13 promotorias de justiça de bacia hidrográfica. É uma coisa inédita no Brasil. Promotores que vão trabalhar na bacia hidrográfica, trabalhar todo o ecossistema, inclusive o meio ambiente urbano que está ali inserido. No dia seguinte, nós temos, no primeiro dia já dos debates, dois encontros fantásticos. Um é uma socióloga de Belém, da Amazônia, a doutora Violeta, que vai falar sobre a Amazônia e a regularização fundiária, que é o grande drama nosso aqui de Mato Grosso, inclusive urbano. E junto nessa mesa, a Ana Luísa, que é promotora ambiental muito trabalhadora, que agora é secretária no meio ambiente, irá fazer uma demonstração do sistema brasileiro de cadastro rural, para que as pessoas possam entender qual a vantagem disso para o produtor e para o meio ambiente também. Procurador, agora em relação a esse crime que o senhor falou que está ocorrendo dentro do Pantanal de Mato Grosso, para plantar soja, quer dizer, aquilo que o senhor disse agora há pouco aí, a ganância não tem limites. De prático, no campo prático, que medida que já foi tomada para tentar se evitar um desastre como esse? Olha, já tomamos tantas medidas, o Ministério Público Federal já entrou com várias ações, fizemos um comitê nacional para isso, tanto o Ministério Público de Corumbá, como o Ministério Público de Coxim, Federal. O Ministério Público Estadual, agora nós estamos fazendo dois... Aqui já foi feito alguma coisa, no campo prático? Isso, nós estamos fazendo uma coisa mais ainda ousada. Os dois projetos pilotos e promotorias de bacia hidrográfica são de Rondonópolis e Cáceres. Por quê? Para atender o Pantanal, para atender a bacia do Pantanal. Nós temos dois promotores que façam a defesa da bacia que interessa a Cuiabá, o vale do rio Cuiabá, mas especialmente a bacia do Pantanal e as ações que nós fizemos com os comitês de bacia que nós já montamos e agora com as denúncias e ações que nós estamos movendo, até porque nós estamos com prova do avanço da soja dentro do Pantanal. Isso é um crime, é um desastre ambiental verdadeiro. A fome é tanta econômica que nós descobrimos isso porque esses investidores começaram a distribuir papeizinhos na comarca de Cáceres, dizendo que vinha o progresso e o emprego. Nós desconfiamos e quando nós buscamos os satélites e começamos a verificar, na verdade já tinha um projeto de invasão do Pantanal, que é muito desastroso, é sofrível e danoso, inclusive para o nosso abastecimento de água. Quer dizer, comprometendo aí, por exemplo, compromete o Pantanal, compromete a Amazônia e seria aquilo que o senhor disse aí, realmente um desastre. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Espero que todos estejam lá no Congresso. Eu só queria dizer o local que me esqueci de dizer, que o local é junto no auditório da Promotoria de Justiça da Capital, que é o laudo do Fórum da Capital. Todos são bem-vindos. Muito obrigado, procurador, pela sua vinda aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado. Obrigado.